Ok, valeu o... Então, deixa eu pegar de onde eu parei. Então, em determinado momento, houve um contratempo lá com o meu avô na obra, e ele teve que sair às pressas de lá. Mas ele chamou o engenheiro, que era primo dele, o engenheiro da obra, e disse que queria aprender fotografia. E o cara deu uma carta de apresentação a ele para nada mais, nada menos, do que Augusto Malta, que era o fotógrafo do Rio de Janeiro. E meu avô foi parar no laboratório, no estúdio de Malta, onde aprendeu os primeiros rudimentos lá, e muito inteligente, e voltou para São Pedro da Aldeia como uma máquina fotográfica e começou a vida profissional dele de fotógrafo. E foi um grande fotógrafo, apesar de todas as dificuldades. E foi para Macaé? Para Macaé, meu avô fica fotógrafo do início do século até 1931, quando ele entra numa crise existencial, um problema desse qualquer, e ele se afasta da fotografia. E aí surge o meu pai, aos 18 anos, que já trabalhava com ele, e que na época estava trabalhando na Cinedia, no Rio de Janeiro, a Companhia Cinelotográfica de Adhemar Gonzaga, se não me engano. E meu pai é chamado, volta, 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 e meu pai deixa tudo e vai para a Barra do São João, se enfia lá naquela beirada de Rio, pescando e vivendo de pescaria ali e tal. E fica ali uns dois, três anos, até que, rompida aquela fase e tal, ele consegue um serviço em Macaé, nos trabalhos que o Estado estava fazendo, naqueles pântanos de Macaé, problema de doenças e tal. Era o saneamento da bachada naquele pedaço ali, onde hoje passa a estrada, se não me engano, que vem por fora, que vai para a Campos, Macaé. E aí, então, ele que vem buscar a família, a minha avó e meus cinco filhos, que estavam todos morando com o meu pai. Meu pai casou e levou, além da minha mãe, ele ainda levou sete pessoas juntas. Meu pai foi um herói total. E meu pai acabou de criar os irmãos pequenos, aí vai todo mundo para a Barra do São João. E aí começa a nossa vivência de passar férias em Barra de São João, que também era um paraíso. E meu avô trabalhando em Macaé e vinha todo fim de semana para a Barra de São João. Vinha a pé, não vinha de carro. Meu avô saia de madrugada e... Era um andarilho terrível. Até que, depois de um certo tempo, em 1948, 49, se não me engano, ele aluga uma casa em Macaé e leva a família para Macaé. Aí ele vai até morrer. Não morreu em Macaé, mas morreu em Rezende, mas viviu a vida inteira, se aposentou lá. Adorava Macaé. E como é que o Bolin Teixeira, seu pai, se torna um fotógrafo em Macaé? Meu pai, depois de romper aquela barreira, das dificuldades todas, da década de 30, 40, quando ele entra nos anos 46, 47, ele já está um nome. E meu avô morando em Macaé, a coisa mais natural foi que meu pai comecei a trabalhar em Macaé, porque ele era um grande fotógrafo. Ele começou a fazer os registros das famílias, casamentos. Eu me lembro, quando eu estudava em Macaé, meu pai ia visitar a gente, e ele não parava em casa. Ele era tão requisitado. Pena que não sobreviveu tudo aquilo que ele fez de Macaé. Como não sobreviveu de Cabo Fui também. Se tivesse sobrevivido tudo, eu não teria lugar para botar tanto negativo, tanto material. E, além de tudo, meu pai conhecia, tinha grandes amigos em Macaé. Meu pai era músico, tinha um contato muito grande com a Nova Aurora. Na época, o regente da orquestra de Macaé era o maestro Tinho. Meu pai era amigo de Benedito Lacerda, macaense, ilustre. E ele era uma personalidade, meu pai. Meu pai era onde ele pintava, onde eu dava o pé. Ele encantava todo mundo. Inclusive, chegou a fazer uma foto do teu avô. Sentado em cima da beirada da ponte ali. Aquela foto que tem lá no acervo de Macaé. Exatamente. Meu avô provavelmente saiu com ele. Ele estava fotografando. Talvez até aquelas fotos da beirada ali, do rio e tal. E meu avô pescava muito robalo ali. Eu pescava e piava para o meu avô, ali nos fundos, onde tinha uma fábrica de manteiga, famosa ali em Macaé, na beirada do rio. E eu ia pescar com a garotada, e piava para o meu avô pescar, robalo lá na morada. Como muitos faziam isso, muitas pessoas pegavam robalo ali, na encirada do rio e Macaé. E aí meu avô acompanhou ele, e ele pegou e fez a fotografia com o meu avô recostado ali na ponte. Isso nas décadas de 40 ainda. Isso foi a foto que está publicada no livro. Está no livro de Macaé, Memórias de Macaé. Você tem orgulho do seu pai? Ah, muito. Muito mesmo. Meu pai era um homem, meu pai era um homem fantástico. Uma personalidade fortíssima. E ninguém era perfeito, tinha os seus defeitos, muito conservador. Mas era um homem. Meu pai era um planeta. Vivia cercado de satélites em torno dele. Meu pai era como se fosse a lâmpada, e as mariposas ficavam em torno dele. Era uma personalidade cativante, não é? E ele gostava de Macaé? Gostava. Meu pai gostava demais de Macaé. Muita coisa. Muita coisa. O que mais atraía ele em Macaé? Era a sociedade ou aquela natureza? A sociedade, a natureza, a beleza de Macaé. Ele pescava também ali. Quando ia pescar com o meu avô, roubá-lo ali, ele também ia pescar. Ele gostava muito de Macaé. E era muito requisitado para lá. Ele fez dezenas e dezenas, ou centenas de casamentos em Macaé. Na ocasião do lançamento do livro, eu tive o grato prazer, depois que eu falei e tal, um casal se aproximou de mim e veio dizer que meu pai tinha tirado o retalho de casamento deles. Emocionados. Eu fiquei mais emocionado ainda quando eles falaram que meu pai era uma pessoa maravilhosa. Foi emocionante. Já na rua, quando eles me abordaram. Coisa impressionante, não é? É isso aí. Valeu, agora... Você autoriza a usar a tua imagem, essa tua entrevista para divulgar na internet? Sim, sim, claro. O acervo de Macaé, do Museu da Cidade? Claro, claro. E outra coisa, você está autorizando a gente a utilizar aquelas fotos... Que vocês já possuíam e que eu não detenho mais o negativo. Se perderam com o tempo, você trouxe elas, foi um prazer para mim ver aquelas fotografias. Aquilo está liberado totalmente, pertence à Macaé e tal, não tem problema. É a foto 11... Ah, tem várias delas, eu até não tenho... Agora ali, aquelas três que a gente escaneou. É a 11... Cinco fotos. São cinco fotos? São todas. Todas as que tiveram o nome do meu pai escrito, Macaé, que você trouxe, fez pelos originais, os postais originais, aquela é de vocês. Qualquer outra coisa que porventura eu venha a fazer, que eu tenha o meu material, aí eu vivo disso, de alguma forma, o poder pode me beneficiar com isso. por eu ter guardado tanto tempo isso, eu acho que eu mereço. É isso aí. Parabéns, obrigado. Obrigado a vocês. Vou fazer força, eu não sei quando é que vai inaugurar lá o mercado, se eu puder ir, se eu tiver condição de ir, eu vou fazer o possível para ir. Às vezes fica difícil para mim, mas se for possível, só assim mais uma vez eu revejo o Macaé. Ok. Obrigado, Calmei. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.